Tô aqui na Percal Fazer minha primeira costura Primeira ascensão, costurando Boa Zé Boa escalada, velho Valeu, galera E aí Sim, podewedar É, o mandato vai mudar Mas o que fechou Opa, pra, pras próximas E aí Momento histórico, corda, minha primeira costura Boa, Zé, de pé Aí, né, quase que eu comeu até o queijo aí Corre, corre Olha o jeito de costurar, velho Aí, já ajuda Tá? Tá Tem que puxar do jeito certo, velho Agora, pra tirar, velho Se tu fura, só corre Boa Ih, sempre assim, velho Aí Assim mesmo Mas aí, por aí que pega a boca, velho A gente põe a corda na boca Mas aí que tem que fazer o mesmo movimento pra pegar mais corda Corda Vai continuar aqui, velho Beleza Boa, mamatinha E aí E aí Caralho, vou costurar aqui onde tem essas abelhas. É uma costura. É uma costura. É nessa. Então é um pouco de corda que tem sujeira. Corda. Bricho, tá errado. É sempre daquele jeito, Davi. Não pra parede, amor. Não dá pra vir, né? Da mata ele mandando o climb também. Sua corda tá saindo a pele? Tá com o instrumento de torcida? Tá. Só pra pé. Deixa eu ver. Amém. Acorda. Não, não, não. Puxou errado. Isso. Já tem criança errado que tem que puxar o dedo certo. Já costurou? Costurei. Tem que entender. É com o dedo pra baixo. Tira, né? Corre. Corre. Livre. Vem lá. Tá certo. Vem lá. Vem lá. Solucionado... Certo. Vem lá. Amém. Grubão. Corre. Corre. Rizou aqui de cima. Tem um riozinho ali embaixo. Da mata aqui mandando a Corpus. Galera ali embaixo. Valeu Kogu!